Imagina um mapa de Minecraft no qual o seu objetivo é criar mapas de Minecraft? Sim, hoje estamos aqui no Marketplace Tycoon. Irmão e amigo da Letinho, temos que criar vários mapas diferentes de Minecraft pra tentar vender eles e assim ficar rico. A gente começou com os computadores bem mexuruca e teve que trabalhar a gente mesmo, ó. Mas a gente até contratou um funcionário e já criamos quatro jogos diferentes. Significa que esse é o episódio 2. Se você não viu o primeiro, se quiser ver, mas se não quiser não precisa porque tá muito pânico e vocês vão amar, confia em mim. Então, deixa o gostei e vamos começar esse vídeo agora. Delete, é o seguinte, mano. A gente já tá bem tunado, já temos um funcionário e tamo rico. Na real, pera aí. Posso falar um negócio assim rapidinho? A gente postou o nosso vídeo lá no YouTube e aparentemente a galera curtiu muito. Por isso que a gente tá fazendo a parte 2, não é isso? Pois é, né, mano? Então, sempre que vocês curtirem algum mapa, alguma coisa que tem continuação, acho que depende de vocês pra ter mais vídeo. Então, você tem que comentar. Mas, ó, Delete, eu vou te falar uma coisa, mano. Eu quero criar um jogo novo, mano. A gente tem dinheiro pra isso, será? Cara, a gente vai ter, velho. Ó, ó, Delete, mano, olha isso daqui, mano. Romantic Dragon, mano, skin de dragão apaixonado. É uma coisa que tá vendendo muito no Minecraft, cara. É, eu já entrei no Marketplace assim várias vezes, tá ligado? E lá vende até skin, mano. Eu acho meio estranho, tá ligado? Mas é mais skin, bem da hora. Não dá pra gente comprar, não, mano. Custa 4 mil, nós tem 3 mil só, Deletinho. Então, vamos tentar pegar uns folhos aí, velho. Então, gente, tamo pegando. Sabe o que nós podemos fazer, Delete? A gente pode criar um jogo novo, mano. O que você acha? Vamos criar um jogo pra vender na Marketplace? Pô, vai criando aí, que tem umas moedinhas pra tomar. Pô, deixa eu ver se eu acho. Vai, vai, vai pegando as migalhas aí, Delete. Vai pegar as migalhas. Mano, eu vou te ver aqui pra criar. Oi? A gente também, cara, tinha que ir lá dormir e descobrir mais sonhos, tá ligado? Uh, verdade, né? Mano, vamos por parte. Vamos primeiro criar um jogo novo, né? A gente vai começar criando o jogo. Tá. E pra quem tá caindo de paraquedas agora, quando você dorme, você consegue descobrir... É, você tem novas ideias, por assim dizer. É, pá. E você pode pegar essas ideias e criar jogos diferentes, tá ligado? Sim, ó, a gente tem, ó, um conteúdo que pode ser Minecraft, Void, Cavalo, Lucky Block, Nubri vs Pro e etc, que a gente é uma coisa que a gente consegue comprar no mapa. O gênero, que pode ser skin ou spawn ou desafio ou textura ou game show, essas coisas, a gente também desbloqueia comprando aqui. O único problema é o estilo, que a gente tem o estilo Vanilla, o musical e é só esses dois. Esse daqui a gente só consegue no nosso sonho, a gente não lembrou nada até agora, né, Delete? Cara, mas olha o preço pra fazer um jogo, LG, é muito caro, velho. É, a gente tá, a gente tá complicado. Mano, um Vanilla noob vs Pro com skin, a gente consegue, Delete. Então, bora fazer, posso clicar aqui em Build? Cliquei, cliquei. Delete, vamos trabalhar, vamos trabalhar, Delete. Olha aqui, ó, o nosso funcionário já tá fazendo as texturas aqui do... Nossa, que bonitinho, né, mano? Trabalha, aparelha pra mim, trabalha. O mais legal é que você tem que trabalhar, tem que botar a mão na massa, mas tem que ficar programando as coisas aqui. Senta na cadeira pra trabalhar, Delete, senta na cadeira. Então, não pula dentro, vai trabalhar. Olha, eu tô querendo comprar uma cadeira gamer, vai. Jantar, tá dando certo, não, vai, tá desgostoso da situação, você vai trabalhar sem tarde, mas tem que fazer o nosso jogo dar certo aqui. Depois, não, quando eu sei, não quero cadeira gamer, não. Quero aquela cadeira, aquela mesa que sobe, aquela mesa retrátil, sabe, eu trabalho em pé. Mas sabe o que eu queria? Aquela cadeira lá, que a cadeira gira 360 é gamer, sabe? Mano, aquela, aquela mesa lá é mais cara com a cadeira, velho, sabia, né? Delete, terminamos tudo. A programação, a arte, o marketing e o controle de qualidade. Eu vou enganar nosso jogo. Oi, a gente fez muito rápido essa programação. Será que ela não tá meio porca, não? Tá falando que só tem problema de marketing, de programação, não tem erro, não, cara. Tá marcando ali, ó, erro de programação zero. Então lança o jogo, vamos ver. Uh, deu de primeira! Ah, tem problema que ninguém gostou, né? O mapa foi duas estrelas. Nossa, a gente lucrou menos mil. A gente perdeu dinheiro nisso aqui, LG. Nós estamos mal na situação, né? Espera aí, dá uma exploradora no mapa, que normalmente o mapa tem alguma coisa para nós ganhar. Pegada, então dá uma olhada que você já tem alguma coisa secreta aqui, alguma mojiga pra nós, tá ligado? Mas tem dinheiro, isso sim. Ah, achei dinheiro. Boa, mas dá uma procurada que pode ter mais coisas do que dinheiro, nós temos que procurar. Meu Deus, é tão bicho feio aqui, mano. Pô, desculpa, não deu tempo de me arrumar, não. É um golem, sei lá. Ah, tá, você falou de mim. Você achou a coisa secreta da casa? Eu achei, não, achei dinheiro só mesmo. Será que isso aqui não tem nada secreto? Cara, o mapa, o que nós acabou de fazer é tão ruim, LG, que eu acho que nem isso tem. Eu tô envergonhado, velho, da minha empresa aqui, que não é que tá criando, sabe? Deleza, eu tô até triste, mano, tô até triste. Nosso lucro tá negativo, cara. É, mas a gente já recorreu um pouco de grana ali, ó. Menos 200 e pouco. É, então, cara, é a segunda vez que a gente faz umas coisas de skin pack e não dá bom, né? A gente fez uma skin de noob versus pro e uma skin de cavalo. A de cavalo deu bom, na realidade. Nossa, a de cavalo aqui deu quase seis estrelas, velho. Pois é, né? É que, ó, Dalete, na realidade, a gente só repetiu o nosso fracasso, porque, olha aqui, ó. A gente fez um noob versus pro skin pack, que foi mal. A gente fez um noob versus pro vanilla skin pack. A gente foi burro, Dalete. Meu Deus, LG, a gente tá precisando, sabe, fazer o quê? Contratar um gerente pra gerenciar isso aí, velho. Porque, olha aí, mas não consegue prestar atenção em fazer tudo ao mesmo tempo. Dalete, quando a gente fez o mapa de cavalo e skin pack deu muito bom, cara. É, verdade. Mas por que cavalo deu bom? Cara, eu acho que cavalo é da hora, tá ligado? O de Lucky Block também tinha dado certo. Ó, Lucky Block e skin pack. Se a gente achar um unicórnio skin pack de unicórnio, acho que vai vender, hein? Cara, se faz, Dalete, sabe o que eu tava pensando aqui, mano? Ó, a gente tá ganhando dinheiro aqui com o tempo do nosso jogo e tudo mais. Porém, tem mais coisas que eu descobri aqui, Daletinho. Além de fazer jogos, a gente tem duas coisas. Primeiro, que é o Minecone aqui, que é a moeda do Minecraft e do marketplace. Eu cliquei nela, ó, é uma mãe com física. Elas foram distribuídas logo no início do marketplace. Você deve ter convencido um dos primeiros parceiros a lidar uma. Mano, ganhamos uma coisa boa e agora tem uma passagem de avião também. Caraca, essa é uma passagem de avião para Londres. O primeiro encontro de criadores foi em Londres e éramos chamados de bom. Acho que nós somos chamados de parceiros. Bom, é legal, mas são conquistas que a gente ganhou, Dalet. Mano, pera aí, quer dizer que tem evento para nós mesmo, cara? Pois é, cara, estamos bem. Olha, tem uma caixa de música aqui. Para quem serve? Não sei também. Nossa, estou empolgado para ir nos eventos. Minecone, imagina que da hora. Pô, tu ligado que se a gente vai na Minecone, a capinha, né? Ganha, né? Eu tenho uma capinha aqui, Dalet. Olha que legal. Ah, eu não tenho que botar em mim depois. Tem, não tem, não tem, não. Olha, peguei aqui no computador. Eu vou dar uma olhada e a gente tem algum e-mail. A gente não tem nenhum e-mail, tá bom? Eu vou ver alguma coisa de acessibilidade com isso aqui. Nada muito útil, não. Hoje é aquela ali, ó, renda das ofertas. Os oito mil ali é nosso dinheiro que não tem. Então, eu acho que a renda da oferta e quanto nosso, nossas coisas deram de dinheiro até agora. Eu acho que o que a gente tem é o fundo disponível. A gente tem quatro mil e cento e vinte. Se a gente comprar mais um funcionário, melhora os nossos equipamentos ou a gente vai para um sonho e tentar desbloquear. Não, na real, eu vou mostrar para o pessoal como é o sonho, mas a gente não vai desbloquear nada não agora. Vamos lá para o sonho, então. Fred Krueger. O legal é que cada vez eu sonhei de um jeito, né, Dalet? Olha que louco, mano, eu estou construindo aqui, ó. Como que é possível a gente sonhar a mesma coisa ainda que tá junto, tá ligado, sonhando? Olha, nossa, eu estou explotando, LG, vamos quebrar ele. Eu não consigo quebrar um bloco não, eu estou conseguindo. Boa, mano, mano, vamos voltar. Se a gente conseguir criar o mapa de um bloco, a gente está feita, que está muito bom o bloco de um bloco, eu estou caindo. Aí, cai, 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 boa. Obrigado, obrigado. Geralmente, o mapa de um bloco é muito hypado. Dalet, eu não sei se a gente vai conseguir. Vamos tentar minhas ofertas. Eu não vou botar fé, hein? Cara, Dalet, eu acho que vou deletar isso daqui. Dele, se joguei que você está vergonhoso, vai. Essas esquinhas que você criou. Ó, deletei, deletei. É uma porcaria, então tem que fazer, né? Vamos construir nova. Tá bom, vamos ver se o estilo de um bloco fica aqui. Vanilla, né? Minecraft, Void, Cavalo, Block, Universe Pro, Demônio, Minecraft. Tá bom, então não é aqui. Será que não é Void, não? Vamos deixar Block, Skatex, Spawn, Oni, Oni, Block, Delete. One Block, Look, Block. Minecraft sem mods, Vanilla, um bloco de Lucky Block. Mano, para mim, isso é um sucesso. Não sei como dar errado, não sei como dar errado. Eu oficialmente comprei esse mapa se ele existisse. Vamos trabalhar. Bota lá, bota lá. Esse mapa vai ser o nosso sucesso, Dalet. Nossa, mano, eu estou muito empolgado com esse mapa. Marca de trabalho. Esse aqui vai pagar nossas contas pela primeira vez, acho. Ó, programa aqui tudo mais. Ih, deu alguma coisa de programação? Não tem problema. Delete, as programações começam a ficar difícil, mano. Mas tem que contar que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que vai ser esse ano que não vai bombar. Vai tomar, né? Que tá apertado a situação. LG vai ser esse ano que não é mais. Nossa, eu tô sentindo, mano. Eu tô sentindo alguma coisa. Trabalha, 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 trabalha. Foi. Vai mudar de vida, LG. Não vai mudar de vida agora. Iiii. Boa! Foi quatro estrelas, Dalet. Mano, vai lá no bloco. Vai lá no bloco, vai lá no bloco, como que eu vou lá, mãe? Boa sorte, vai lá. Eita, pelo, tadinho. Cara, eu acho que seria legal a gente contratar outro funcionário, velho. Você acha que é outro funcionário, mano? Outro funcionário pra nós daqui, porque vai que ele manja. Vai que, sei lá, um funcionário talentoso. Não entendo, não entendo. Pera, você acha que é um funcionário, então? Ou a gente melhora algum equipamento nosso? Funcionário, LG, funcionário. Funcionário. Então deixa eu dar uma olhada aqui, ó, galera. Ó, vamos aqui no computador de Bucket of Krabbs. Vem aqui, ó. O Minecraft é levinho. Eu vou publicar o emprego. Mano, artista a gente já tem. Então se alguém de marketing, eu acho que um programador dela. Está dando muito erro de programação nos nossos mapas, mano. A gente comprar um programador, o cara vai resolver os problemas. Cara, o máximo que eu sei fazer é escrever no TXT, LG. Então tem que ser um programador mesmo, velho. Mano, tem um programador chamado Adriana. A Adriana está cobrando milão. Mano, parece boa. Pode ser Adriana, então, né? Milão. LG, se você confia, eu confio, velho. Mano, foi? Comprou uma Adriana? Ah, ela foi trabalhar lá, gente. Adriana, você está trabalhando com a gente que já? Seja bem-vindo, Adriana. A empresa tem um cafezinho ali logo atrás também. Fica à vontade, viu? É verdade. E olha, se você conseguir arrumar as coisas, fazer o mapa vender, nós aumentar o salário, salário. Os funcionários crescem junto com a empresa. Eu vou melhorar o computador da Adriana, mano. Mano, se o artista tem um computador bom, o programador tem que ter, mano. Porque ela vai fazer o mapa funcionar, mano. Ela precisa de um computador bom. Pera aí. Nossa, verdade. Esse PC aqui é muito ruim. 98 esse PC aqui. Estação de código. É da época que eu nasci. Melhorar, melhorar. Vou melhorar uma vez só. Não tem dinheiro para melhorar. Melhorou, LG. Melhorou. Está aqui, ó. Melhorou. Deixa eu ver como que está o futuro dela. Tá igual. Gamer, tá. Gamer. Ó, as cadeiras não vão melhorar nem a mesa, né? Eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Mas já já está bem melhor, né? Não, acho que a coluna dá para esperar. Coluna dá para esperar, velho. O Dash, quando a gente fizer esse jogo aqui, a gente já vai estar feita na vida, entendeu? Só a questão de tempo, só a questão de tempo. Não vai mudar de vida, gente? Não vai mudar de vida, velho. Quero mudar de vida, velho. Galete, olha aqui. Vem cá, eu vou explicar para você. A gente tem que fazer da certo, porque senão aqui, ó. Eu não quero limpar banheiro, não, velho. O zelador está oferecendo o serviço de limpar banheiro. Tipo assim, ó, é um serviço digno, serviço maneiro, tá ligado? O serviço é um serviço normal, igual a qualquer serviço. Só que assim, Delete, eu gosto muito de fazer papapá Minecraft e eu não quero fazer outra coisa. É uma opção, mano, olha esse quadro aqui. Olha, mano, dá para comprar esse quadro de novo? Mas se a gente fala, eu vou limpar os banheiros para conseguir uma grana e vou voltar e vou tentar mais uma vez em fazer jogo de Minecraft. Ah, meu, nossa, Delete, o que você está fazendo? Entra na privada. Mas não é na privada, não. É que tem uma hora da letra. Entrou na privada e descobriu todos os jogos do mundo aí. Não é. Sabe aqui, ó, aqui, põe uns quadros de arte, tá ligado? Se você ficar olhando e clicar nele, você aprende as artes. Por isso que o nosso dia. Ah, Delete, mano. Nossa, LG, porque clica na privada, clica na privada, clica na privada. Jesus está correndo, velho. Ninguém viu isso aí. A gente não tem dinheiro. O nosso jogo não vender. Tá isso, não temos nada, falta 400 conto. Deletinho, passou um tempo maneiro. A gente tem oito mil conto, mano. Tamo bem, né? Tamo bem, né? Eu vi que você desbloqueou mais gênero, cara. Tá achando mais. Como que você fez isso? Cara, toda vez que espalhar uns quadros na parede, tá ligado? Isso aí são quadros, LG, que inspiram a nossa criatividade com design, tá ligado? Ah, então basicamente a gente tem que mandar isso lá para o nosso artista, né, Delete? É, a gente clica nele e a gente meio que desbloqueia. Então, na hora de fazer jogo, a gente pode fazer um jogo muito mais bonito na parte da arte visual, sabe? Delete, a gente conseguiu dinheiro para criar o jogo. Eu queria colocar esses Plus Plus nele, só que 1 Plus já aumenta o preço de 8 mil para 15 mil, cara. Então, vamos fazer um mapa normal, né? Pode ser? Mapa normal, né? Ainda não mudou tanto de vida assim. Vai, agora é um PC para cada. Vamos trabalhar, Delete, vai. Agora, mano, a gente tem funcionário para trabalhar em tudo agora. Vamos trabalhar em equipe agora. É, mas a gente está trabalhando mais com funcionário, porque eles ficam cuidando ali só do design, ou só do coisa, pra nem fazer tudo ainda. Nós foi bobo, Delete, essa questão de dinheiro. Se a gente trouxesse o Apu e mais alguém da Irmandade, mano, a gente não tinha nem que contratar funcionários. Comprar uma PC bom. Nossa, verdade, verdade. Bobeamos nessa, bobeamos nessa. Trabalha! Trabalha! Boa! Gente, trabalha aí, gente! Ih, deu um erro ali. Cara, minha tela da tela azul aqui voltou a tela azul seu. Eita, pelo controle ruim, né? O nosso controle ruim, mas o dele somou, pelo menos. Gente, trabalha só falta o artista. Ele está pensando, mano, o artista a gente não pode apressar, tá ligado? Por causa que a gente depende dele para o vídeo, para o bagulho sair bom. Então vamos esperar ele. Mano, depois a gente desbloqueou tanta arte visual, vai tomar que ele faça um negócio bonito, caprichado. Mano, vai, vai, vai no seu tempo. Tá bom? Obrigado. Eu vou ficar muito chateado se não. O nosso unicórnio que eu falei, Delete. Eu falei, LG, quantos que deu de estrela? Delete, deu duas estrelas o mapa. O mapa que a gente gastou tanto tempo pensando para fazer tanto dinheiro. Foi um fracasso, Delete. Ainda bem que eu não te dei ideia, velho. Mas, Delete, olha isso aqui. A gente liberou mais espaço para jogos. Nossa, olha o tanto, velho. Caraca. Mano, pera aí, deixa eu ver uma estatística aqui do nosso... Cadê? Fantasy, velho. Fantasy não dá muito bom. Mano, mas olha aqui, por mais que tenha sido meio duvidoso esse mapa aqui, foi o das estrelas, a gente ganhou no último pagamento desse mapa 5.300. Então, tipo, a gente está de 7.500, a gente já recuperou 5.000. Falta 2.000 só. Caraca, daqui a pouco não recupera. Tipo assim, ele foi trabalhoso? Foi. Ele foi mal, foi, mas deu um dinheirinho, sabe? Eu acho que o negócio é não desanimar quando algo vai ruim, tá ligado? Eu vou fazer a cabeça e fazer mais mesmo. Opa, mais uma hora certa. O nosso luckbox, quem tem que tomar uma coisa ali. Mano, essa oferta não está dando mais dinheiro. Deu quatro contos no mês passado. Nossa, mano, a sugestão de cara para a gente remover ela e fazer outra. Mas olha quantos passos a gente tem. Eu acho que a gente quando não tiver mais espaço, a gente pode remover. Agora deixa lá, é quatro contos, é quatro contos. Mas ela não gera custo, né? Não está sendo muito esse nome. Tipo, ah, não preciso de quatro contos, vou remover. Deixa aí, deixa aí. Está pagando um cafezinho. Internet, esse mapa musical aqui, olha, ele já está quase se pagando, tá ligado? Que da hora, velho. Bom, eu acho que agora aqui no sexto vai fazer o que, internet? Eu acho que dá para nós ir lá e sonhar, descansar, porque foi um dia de trabalho aí que não rendeu tanto. Então vamos descansar, gente. Vamos dormir, vamos voltar para cá. Eu acho que a gente não precisava ficar muito tempo lá no mundo do sonho, não. É, você está aqui já? Tô. Vou voltar para casa. Você já acordou, ele que você falou assim, mano, o que eu sonhei, velho? Não lembro, então, mas nem foi uma noite rápida, nem sonhei, tá ligado? Opa, parabéns, você está no topar o quê? O quê? Peraí, 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 popular, popular. Eu acho que não está sonhando ainda. Delete, o nosso mapa aqui não estava gerando. Mano, é o nosso mapa que não estava gerando lucro. Era o que não estava gerando lucro. Nossa, a gente, a gente acreditou nele, LG. Eu não estou acreditando. A gente falou, é quatro contos. Vamos deixar, é quatro contos. Vamos deixar, e teve vir à volta, e teve vir à volta, mano. Mostrando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Vamos deixar, não. A gente vai lá. De lá, de lá, de lá. Lucky bloc, skin pack, aquele bloc, skin pack, aquele bloc aqui, mano. De lá, de lá, de lá, de lá. Tá dando logo. Mano, que da hora. Nossa, eu to muito feliz, mano. Eu to muito feliz. Eu tomei meu. Eu to emocionado. Falaram pra gente deletar ela, falaram pra gente deletar ela, a gente não deletou a gente confiar, na nossa filha. Que da hora, vej, que da hora. A gente tem oito mil contos. Vamos eu quero encontrar a galera, mas elas merecem. Peraí, não, peraí, peraí, peraí. A gente vai encontrar a galera ou faz mais um jogo? Cara, eu acho que dá para fazer outro jogo. Você quer fazer outro jogo? Eu quero. É legal fazer jogos. Mano, vamos fazer um jogo. Então, gente, em Slot, construir nova, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Fantasy nem pensar, viu? Por que não? Sei, não quer acreditar. Você quer confiar no Fantasy? Mano, acho que a gente só vacilou, tá ligado? Então, mano, vamos fazer um mapa fofo. Ih, não consegui desbloquear novos estilos. É que você já aprendeu o que dava. Vamos fazer um mapa fofo. Ah, vai chamar a atenção das meninas aí, ó, da mulher errada no Minecraft, ó. Eu tava precisando me agradar mesmo, que eu gosto de mapa fofo também. Mas pode ser, então. Ó, foi, ó, fantasia. Ctm, aquele lá que eu desbloqueei o que é a cidade? Delete, delete, skin pack fofa, mano. Ah, não tem como dar errado. Hoje a gente pode colocar um plus. Dois plus dá, três plus não. Mano, vamos construir um mapa dois plus pela primeira vez, Alete. Ah, meu Deus, LG, vamos trabalhar. Trabalhar, Alete. Mano, nossa, eu tô animado. A gente nunca fez um mapa com esse maizinho, mano. Caraca, que da hora. Mas tá bom, né, velho? Vamos ficar rico, vamos ficar rico, vamos ficar rico. Eu acho que nós faz essas coisas muito rápido, LG. Vamos ficar, mas será que nós temos que fazer um pouquinho também? Vamos ter que contratar funcionário depois da gente. Vai com calma, gente. Vai no tempo de vocês. Por isso que sai ruim, porque não é que o negócio correndo. Mas diz que vai lá, olha lá, deu erro lá, ó. Deu erro, deixa eu voltar ali pra minha parte. Eu só pensei ainda, ó. Não, sai, eu faço o meu, sai, faz o céu. Ah, você tá fazendo igual ao zóio aí? Delete, Delete, Delete. Vamos ficar rico, mas vai mudar de vida, gente. Tem que falar isso aí, é nosso novo bordão, mas tem que mudar de vida. Eu tô me segurando para não fazer arte aqui, mano. É que a pessoa é mais capacitada aqui, mas demora muito. Mas eu vou deixar no tempo dela. E se nós fazemos, já que nós descobrimos a arte? Delete, não, a gente descobriu mais eles que pedem inspiração. Tem que ser eles. Delete, você me lembrou uma coisa. A gente liberou arte, mas a gente pode colocar para o nosso funcionário estudar. A gente nunca está fazendo isso. Vamos fazer isso depois. Sério? Eu não sabia que deu erro ali que eu vim. É de marches aqui. Pô, você não faz isso aqui, velho. Onde? É direito quando eu, quando eu cliquei no peixe aqui do artista, começou a ser umas fases. Não mexe. Quanto deu três estrelas? Três estrelas, meio termo. Passou de ano, passou de ano. Eu achei bonito, velho. Tá cheio de dinheiro aqui. Mano, os mapas fofas mais pânico. Eu achei bonito, falei, era das meninas aí, mas não é todo mundo. Vocês ficam me julgando por eu gostar das coisas fofas, mano. Tá, é, os fofos é mais da hora. Essa cor roxa é bonita, né? Eu gosto dessa cor, eu gosto dessa cor. Explorando o mapa que tem alguma coisa oculta que a gente não viu. Tá, nós gastamos nove mil e seiscentos, mano, a renda até agora está zero. Tem que esperar o primeiro mês. O segundo pagamento vai dar agora. Mano, oito mil e trezentos o primeiro mapa. Mano, o plus foi bom, o plus foi bom, o plus foi bom. Dete, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui no nosso programador e mudar a arte, bela arte. Vou dar um bela arte e eu vou estilo. Ensino belas artes. Mudar arte, ponto, ponto, ponto. Tem mais variantes agora, tem mais variantes. A gente vai ter que contratar também uns palestrantes para palestrar, tá ligado, motivar a galera aí, entendeu? Eu vim, eu vim no YouTube, mano, nos podcast, tá ligado? A galera costuma fazer isso aí. Fazer o quê? Contratar um palestrante para motivar a galera, velho. Ah, vai, vai catar coquinho, vai. É, vai funcionar. Dete, vai catar, mano, o máximo que eu posso fazer, mano, é colocar um slipperama aqui, os bagulho pra galera comemorar, mano, pra galera se distrair. Ó, um bolo. Olha, gente, que é isso aí, velho, tem que... Mano, eu penso assim, mano, a gente colocar uns bagulho da hora de comer, uns flipperama, umas coisas da hora, mano. A galera vai se divertir mais do que um cara falar, ou, gente, vamos, vamos, vamos aqui trabalhar, porque é criável. Mano, eu desbloqueei. Olha, a gente ganhou esse mês dois mil e trezentos. Galera, a gente tem doze mil. Quer saber, eu vou, eu vou melhorar a cadeira desse pessoal. Eles estão merecendo, vou melhorar a cadeira deles. E a gente vai continuar trabalhando com o PC de noventa e oito. Galera, a cadeira de vez de volta. É isso que quem é o dono da empresa? Eu e tu, não é? Mano, a gente não vai abandonar o nosso Minecraft por nada, mas os nossos funcionários podem abandonar. Então, mano, a gente tem que tratar eles bem, mano. Vamos tratar eles bem. Nem que for pra me trabalhar de pé, velho. A estação de arte já toma uma cadeira. A estação de código já toma uma cadeira. Eu vou dar uma mesa pra ele. Eu pera, eu vou chegar quando ele tiver uma mesa. Calma aí. Que lindo. Tá ficando muito bonito isso aqui. Ah, obrigado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, olha isso aqui. Fala se eles vão trabalhar mais do agora, mano. Eles merecem, mano. Acordar feliz da vida pra me trabalhar. Mano, gente, vai melhorar ainda mais, tá bom? É graças a vocês que nós temos aqui, mano. Obrigado, obrigado. Eu vou evoluir de novo com o computador deles. Mas não é que tá ganhando um salário mínimo por mês, LG. 1.200 reais, um salário mínimo, mas eu melhorei de novo. Eita, e essa menina aqui, ela mexe com programação, né? Será que ela não tem que estudar também, então? Ida, não tenho dinheiro pra melhorar mais coisa, não. Gastei todo o nosso dinheiro. Mano, olha como é que tá esse computador aqui, Dalet. Que dos led? Nossa, que bonito, né? Tá doido, tá doido. Tá doido, mas não tem muita peça por dentro, né? Galera, tem sim. Ah, tem sim. Memória de RGB. Ó, mano, tem vitorinha, memória, placa de vídeo. Nossa, os caras febram. Acho que é RTX, viu? RTX. Deve ser, mano, deve ser. E não, eu gosto da comparação, né? Cadeira Gamer, PC do último, mesa pânico, bruh, bruh, bruh. Mano, vou esperar mais um pagamento, vou evoluir mais coisa que deles. E agora que eles vão ter tudo no máximo, depois a gente vai melhorar os nossos. Entendeu? Beleza, então. Cara, eu acho que agora a gente tem que esperar um pouquinho para gerar mais um dinheiro e depois criar mais um jogo, mano. Ó, cair mais um dinheirinho aqui. E agora, agora, esperar os nossos jogos fazer dinheiro. Bom, olha aqui, mano. Galete, eu vou te falar uma coisa aqui, vamos ficar aqui esperando um tempinho aqui, ó, ver se algum jogo nosso viraliza e chegando dinheiro. E daí, se todo mundo curtir, deixar muito gostei no próximo episódio, a gente vem e faz mais, a gente faz todos os slots de jogos, cinco estrelas e deixa todos no máximo. O que você acha? Eu adorei essa ideia, velho. E eu, ó, eu tô com vergonha com isso aqui, porque tá ruim, tá pedindo pra dele. Tá, vai, vai, vai subir. Até amanhã, eu sou. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau.